Fala, galera! Neste vídeo nós vamos falar sobre a trilha do Zodíaco Chinês e, em específico, o que nós devemos fazer quando já completamos todas as trilhas que vão dar aumento de dano nos nossos personagens DPS. Então, bora lá, porque aqui é algo bem interessante para aquelas pessoas que já investem bastante na trilha do Zodíaco Chinês e que não sabem direito no que investir após completarmos as principais trilhas que vão dar aumento de dano, certo? E vocês podem falar muitas coisas em relação às minhas escolhas aqui na trilha do Zodíaco, mas eu pensei bastante em aumentar muito o meu dano, mas também pensei em como otimizar os meus recursos e aumentar também um pouco os meus atributos defensivos. Então, bora lá! Galera, todos nós sabemos que nós temos cinco trilhas, cinco escolhas aqui no Zodíaco Chinês, que são as mais fortes de todas. Nós temos o Cavalo, que vai dar dano contra alvos com debuff, o que vai deixar o seu personagem bem mais forte. Nós também temos, então, o Macaco, que vai dar muito dano de execução, ataque a boss, inteligência, coerção, dano a boss em porcentagem. Essa, sem dúvidas, é a trilha mais forte que nós temos aqui no Zodíaco Chinês. Nós também temos o Cachorro, que vai dar dano contra alvos com alto HP, além de ataque e flete. E também nós temos outras duas trilhas que eu considero muito legais. A primeira é o Tigre, que vai dar 52 pontos de coerção. E aí nós temos o Dragão, que vai dar, aí, então, por volta de 3% de dano de execução, dano contra alvos com alto HP e também 2,5% de dano contra boss. Esta é a minha escolha das trilhas do Zodíaco Chinês, que eu acho mais interessante para o personagem DPS. Após isso, a minha sugestão é focar em trilhas que vão dar um pouco mais de atributos defensivos. E qual seria a minha primeira escolha? A minha primeira escolha seria a Cobra, porque com a Cobra nós conseguimos chegar a 2,8% de defesa em porcentagem. Este é um atributo que a gente não consegue, de muitas formas, a não ser com cartas de personagens de suporte. Então, é importante que se a gente conseguir aumentar esta trilha, a gente também vai conseguir um pouco mais de sobrevivência nas dungeons, certo? Então, 2,8% de defesa não é algo que a gente consegue tão fácil assim. Eu sugiro parar, então, no Golden 3, porque é onde a gente vai conseguir o máximo possível de defesa em porcentagem, sem abrir mão de outras coisas, certo? E após isso, nós temos trilhas bem interessantes. E para mim, uma das mais interessantes é a Rooster, onde a gente consegue aumentar a redução de dano contra bosses e também aumentar a resistência a danos contra alvos com alto ou baixo HP. O que isso significa? Nós podemos aumentar a redução de dano que nós recebemos de bosses e também reduzir o dano que os nossos inimigos no PVP vão causar com atributos de dano de execução e dano contra alvos com alto HP. Então, esta é uma trilha bem importante de ser upada, principalmente por ser uma trilha que vai funcionar tanto no PVE quanto no PVP. Pois aqui, além disso tudo que eu falei, nós temos defesa flat contra bosses. Aqui no final, nós conseguimos chegar, então, a 3,5% de redução de dano contra boss e também conseguimos chegar a 6,5% a resistência a dano de alto HP e baixo HP. Isso no Golden 3. Se vocês quiserem ir até o último nível, é possível chegar a 5% de redução de dano de boss e também 9% de resistência a dano a alto e baixo HP. E por fim, galera, quando essas duas trilhas estiverem upadas, eu recomendo irem para a Porco. Esta é uma trilha bem interessante que também vai dar resistência a dano de alto e baixo HP, certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que isso ajude vocês a aumentarem mais os seus atributos defensivos. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima e valeu! Música Música Música